Música Seja bem-vindo ao Conexão Rio de Janeiro Brasil E nesta edição nós é que viemos ao C.R.A. de Alagoas E nós vamos conversar com a presidente do C.R.A. Alagoano A administradora Carolina Simão Maia Carolina, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa Fico feliz, o C.R.A. Alagoas é a casa do administrador E de todo o sistema da administração Sejam muito bem-vindos sempre Nós viemos aqui especialmente para saber Acerca da implantação do autoatendimento aqui Que se chama Sistema Online Que é uma parceria com o C.R.A. R.J. Quando nasceu esse desejo de implantar essa tecnologia aqui no conselho? Bom, nossa gestão começou em janeiro de 2015 E ao longo de 2015 nós pudemos ter conhecimento Do funcionamento, vamos dizer assim Do regional e do sistema como um todo E desde sempre era percebido e sabido Como o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro Tem um avanço frente aos demais do sistema E principalmente no nosso estado Que ainda está muito aquém daquilo que a gente gostaria de ter Então, em novembro do ano passado Na Assembleia de Presidentes que ocorreu em Cuiabá Eu, após a primeira reunião Eu procurei o nosso presidente Wagner Siqueira E apresentei para ele o desejo De conhecer o C.R.A. R.J. De poder ter compreensão agora em loco Como este funcionamento E de repente trazer esse benchmark aqui para o nosso estado Fui muito bem recebida E essa ideia se concretizou Logo em seguida a gente conseguiu ir ao Rio de Janeiro E no dia 8 de dezembro de 2015 Eu me lembro da data A gente conseguiu, eu e o nosso diretor de fiscalização O administrador Geraldo Vale Nós fomos ao Rio de Janeiro E lá pudemos realmente constatar aquilo tudo Que a gente já havia percebido O C.R.A. R.J. é um modelo Brasil Que precisa ser levado a todo o Brasil E o avanço do sistema operacional Conseguiu ser visualizado agora como algo possível para o nosso estado Então, em dezembro, eu posso colocar, muito pouco tempo Mas um semestre de grandes avanços E que realmente o tempo Ele é inversamente proporcional Ao tamanho do avanço que a gente conseguiu trazer Para o C.R.A. Alagoas Nesse, podemos falar, pouco tempo de parceria O que tem representado esse caminhar junto Com o C.R.A. do Rio de Janeiro? Bom, para mim Sem dúvida nenhuma É uma grande satisfação O poder dentro do período da gestão Uma gestão de dois anos apenas A gente conseguir ter um avanço Claro Percebido por todos E que o administrador A sociedade administradora alagoana Vai perceber A partir do momento Que tiver acesso ao nosso sistema operacional Então, ele já está online As pessoas já estão acessando Os telefonemas começam a acontecer E essa resposta imediata Já é positiva Exatamente por conta Da acessibilidade Que esse sistema nos traz E com tudo isso Que o C.R.A. R.J. Tem conseguido agregar Ao C.R.A. de Alagoas E o de Alagoas ao C.R.A. R.J. A senhora acredita que essa inovação tecnológica Pode ser implantada No sistema C.R.A. C.R.A. como um todo Para benefício do administrador? Sem dúvida nenhuma Novamente o nosso presidente Wagner Siqueira Já deixou isso muito bem claro Apresentado E na última assembleia Que tivemos aqui em Maceió Em fevereiro deste ano Isso foi colocado Para o grande grupo Ou seja Para os 27 estados Naquele momento 21 estados Apresentaram interesse Em participar desse processo E o nosso querido Presidente Wagner Ele já deixou claro Este ano é possível A implantação de 14 estados Então eu faço realmente Um apelo ao C.R.A. Para que a gente consiga Trazer isso E que isso se torne Acessível E realidade Nesses outros estados Assim como o estado de Alagoas Hoje é contemplado E eu gostaria de ver Todos os estados Não somente aqueles Que estão na mesma condição Hoje Do C.R.A. Alagoas Ainda com um número Pequeno de registros Mas todos os grandes Mas que precisam ainda A avançar em termos de tecnologia De inovação E trazer isso tudo Para uma gestão À frente do seu tempo E daqui para frente O que esperar Para a administração Nacional? Inovação Eu acho que O termo A palavra inovação Ela representa bem isso Que nós estamos vivendo Aqui em Alagoas Como eu tenho certeza absoluta Que no restante do país O que os administradores Esperam é que a gente possa Ter a nossa profissão Como A profissão Que traz a inovação A profissão Que apresenta soluções À frente do seu tempo Então Eu espero ver No nosso sistema No sistema C.F.A. C.R.A. A inovação O presidente Wagner É sem dúvida nenhuma Uma grande representação Para o nosso sistema Novamente O C.R.A. Ele é um modelo Que a gente precisa acompanhar E Alagoas está muito orgulhosa De fazer parte Desse processo O avanço é muito grande E por que não Ter isso Em todo o sistema Brasil Carolina Simão Maia Muito obrigado Por nos receber Aqui na sua casa Estamos sendo Bem tratados aqui Eu é que agradeço Novamente O C.R.A. A R.A. Tem sido E com certeza É Um grande parceiro E nós estamos Sempre à disposição Muito obrigada E você que nos acompanha Muito obrigado Pela audiência E lembre-se Inovar é preciso Até o próximo programa Música Música Legenda Adriana Zanotto